Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de abertura de caixa, dessa vez a abertura de caixa da campanha 20 da Avô Americana, ok? Então, vamos para os produtos. Olha, veio essa blusa aqui, pink, essa blusa eu pedi para mim, também o Amy. Uma blusa que antes, quando eu peguei o vídeozinho, tá? Olha, com o centro da campanha do câncer de seio, tem aqueles símbolozinhos, produtos de cor de rosa, né? Aí eu pedi esse pênis também, ó, que vem com esse símbolo aqui. E daqui a pouco, ao mês que vem, já começa o frio de novo. Aliás, esses dias, nós já tivemos uns dias que fizeram frio. Semana passada teve, assim, uns 15 graus de frio. E o frio tá indo e voltando, tá? Tem dia que tá calor, tem dia que tá mais frio. Mas, nesse fim, o frio, com certeza, vai estar chegando, porque já estaremos no outono. Então, a gente começa a fazer, tipo, aquele enxoval, né, de frio. Olha, tem esse tênis aqui, que eu vou usar bastante para o cabelo fechado. E para as crianças de derrubante também. Então, a gente tá com a minha maneira, mas quando é para o dinheiro, eu uso bota, que eu acho mais segura. Uma bota, né, que não usava e tal. E esse tênis aqui, para os dias frio mesmo, né? Não usia de neve, eu não acho que não seria o cabelo de tênis, não. Mas, achei bem bonito esse tênis, ó. Não sei se vocês gostaram. Vou fazer um vídeozinho dos produtos. Aqui, que eu acompanho nessa campanha. Nesse saco aqui, eram os produtos novos, né? É, o pessoal coloca batom. Aqui veio as amassinhas de vitamina C. Dessa vez, eu não consigo encomendar as amassinhas de batom. Então, mas, um cliente que já é antiga, então, eu vou dar as amassinhas de batom. Acho que ainda tem umas ali, ainda, para as clientes novatas, né? Sempre tem cliente nova, graças a Deus. Acho que eu tive uma média de 10. O batom caiu aqui. Olha só de saco. Esse aqui está na cor do saco, para ver, olha. É errado, né? É o batom de cliente. Esse batom aqui, ó. Ele é o batom cor... Sugar Brow, escreve tão bonito. Então, Brow Sugar, quer dizer. Eles escrevem tão miudinho, que mal dá para a gente ler. E aí, tinha faltado um batom clássico lá, que eu tenho que ir novamente, né? Aí, teve esse tamanho de filho solar. Aqui, um cliente pediu. Uma cliente amiga, ela é da Filadélfia. Essa é a segunda vez que ela compra. Esse lá na Filadélfia. Esse aqui é de cliente que pediu. Gloss. Ela ficou de pedir outras coisas, mas sumiu para lá. Vamos ver se ela vai querer esse gloss. Mas eu achei bonito o saco, eu pedi um prazer também. Esse perfume aqui, do marido da minha amiga, lá da Filadélfia. Pediu para eu escolher a fragrância que eu preferia, né? Eu perguntei qual tipo de perfume que ele gosta. Se é mais forte, mais fraco. Porque aí eu faço... Eu indico, né? Eu sei, eu conheço todas as fragrâncias da Avon, então eu já falo. Esse perfume é muito gostoso. Eu acho que eu devo ter ido na Avon brasileira, né? O Alfa. Tem um cliente também que sempre compra. Ela pediu os três Faroei, tá, gente? Ela pediu o Faroei Cold, o Infinite, esse da Tampa Rosa. Queria um outro La Glamour, mas eu falei, não tem aqui. Porque a gente está só com isso aqui. E aquele de verão já é sal de linda de novo. O verão já é um limitado, né? Depois não tem mais. Esse é a nova fragrância da Avon, que eles estão lançando. Eu pedi um perfume, né? E pedi também a amostrinha dessa nova fragrância. Vamos ver se é gostosa. Na revista, né? Que se esfrega lá. O posto da revendedora, eu achei que estava bom. Então vamos que vamos. É... Vendi também o Avon Exploration, por mais do meu colega. Esse também é o dele, também, ó. A fragrância mesmo é isso, em formato de carrinho. Muito bem, gente, isso é super bom. O chinúbre é a pesadência da revista, né? E... São essas amostrinhas também, para a área dos olhos. Ó, tá vendo esse gloss aqui, ele veio solto. Tá vendo? O certo é vir naquela sacola grande. É... Vendi esse creme aqui, para... Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui é para estris, tá? Dá bom. Esse odorante para a minha colega, ela comprou cinco dos odorantes. É, com um total de cinco, ó, como eu vou repetir. É... Suérico Nesti, ok? Aqui, essa fragrância é muito boa. Acho que deve ter que a gente me contar, assim, né? Aqui não é tudo dela, não, porque ela me contou facinho, tá? Aqui tem mais quantidade. Aqui, acho que tem outro que a gente me contou. Então, aqui, eu vou... Eu vou continuar, assim, amigão, tá, gente? Os odorantes. Esse aqui eu pedi para a mintia, porque eu tenho a fragrância Imari. Esse é o gel de banho, amiga, você falou que é uma delícia. Esse é o creme para o corpo, que agora vai chegar no inverno. Tá tipo para enxovar o de inverno mesmo, né, gente? Porque faz muito frio e a pele fica péssima no inverno, aqui. A gente recebeu cada mês. Olha aqui, gente, o gloss solto, tá vendo? Pode fazer só mais, aqui, gente. Essa aqui, com mais do meu colêndio. Também vem solto também isso aqui, olha. Tempo de ficar amassado. Os odorantes aqui são de cremes, tá, gente? O creme também, ó, creme de deflação para o corpo. Mais os odorantes também de cremes. Vamos para a segunda caixa, tá? Esse é o maior acampamento que eu viajava aqui tanto. O pessoal pode conferir aí no canal, os vídeos. Então, lá o pessoal estava pedindo produto direto. Lá na viagem estava vendendo direto. Aqui esse plástico bonico, assim que vem. Aqui a caixa vem dentro dessa coisa aqui, tá? Essa caixa eu vou dar de brinde para a cliente minha que ela vendeu para mim. Ela falou que ela não quer cobrar comissão. Ela quer simplesmente brindes. Aí, eu já prometi essa caixa para ela, que ela tinha gostado. Eu vou te dar de brinde. Vamos ver se vamos colocar para ela. Ela é manicure no salão. Ela é uma salva estrangeira. Essa aqui é também de cliente, que eu vejo só. Tudo pequeno, você colocava um salto grande, né? Não importa. Vamos ver se aqui. Ah, essa aqui é uma calça com jeans. É da cliente. É da cliente. É da cliente da minha amiga, da minha cliente. Aqui eu pedi também sacolinhas exclusivas, com a marca da arzinha. Eu gosto de colocar tudo escorros em cima, sacolinha. Pedi também o médio. E essa aqui, que é uma caixa maiorzinha. E essa aqui é um pouquinho menor, tá? Mas eu gosto mais da minha amiga. Eu gosto mais da minha amiga. Esses aqui são brindes da Skin Social, que eu dou de brinde. Eu compro, né? Os brindes, as amostrinhas, se quiser. Aqui está fazendo muito sucesso, essas amostrinhas que eu estou dando aqui, ó. Esse brinde, quer dizer? Que vem essa capinha aqui, né? Esse cover, como fala em inglês. Com a marca escrito Avon. E aqui vem uma canetinha branquinha. O pessoal está gostando muito desse brinde. Então eu pedi mais. Minha amiga falou assim, ah, para você dar no Natal. Eu falei, não, já está dando lá. Vez. No Natal, todos têm esse brinde diferente também, né? Olha. A nova fragrância. Você vai vendar as amostrinhas. Aqui mais outros livrinhos. Aquelas capinhas, quer dizer? Aqui amostrinhas. Vou utilizar o vídeo aqui, que não pode dar mais de 15 minutos. Não dá menos de 15 minutos. É... Essa aqui é a Avon Atlete, né? Que veio aqui, ó. Cara a cara. Antigamente eles mandavam muita revista Atlete. Agora eles estão mandando só de dois tipos e poucas revistas. Olha, a amostrinha do Limari. Desse perfume aqui masculino, que foi lançado recentemente de Urgente. Revista da Revendedora. Olha, bem grossa essa revista de Natal. Olha, deve ter muitas novidades. Vai dar um bom. Mais amostrinhas. Então, aqui tudo amostrinha. Amostrinhas. Tem bastante amostrinhas extras, né? Porque sempre tem as ponta-entregas, né? Porque nessas adeus sempre acontece. Então, eu não gosto de deixar as clientes de ponta-entregas sem amostrinhas também, não. Elas também ganham brindes. Olha. Aqui é outra revista da Avon Atlete. Isso é sobre relógios. Já começou a campanha do Natal, né? Vou colocar aí, vai até na porta. Aqui é o extrato, com os produtos que vieram. Vou ter essa do Cubo do Presidente. Olha, aqui é uma comissão de 40%. Tá vendo? 40%. Uma faixa de produtos. Eu ganhei uma comissão também dos produtos que compro. A primeira comissão que eu recebi aqui foi de 25%. Em máximo 40% de comissão. A maior parte dos produtos eu ganho 40% de comissão. Aí, são todas essas amostrinhas. Tá? Olha. Amostrinha da fragrância. Amostrinha de perfume masculino. Minha cliente tem marido. Minha cliente lá, que com a mãe dela, que mandou perguntar o dela. Vai pagar. Esse é um sólido que eu entrei com cheirosos aí, que eu gosto de fazer de cheiro. Então, tá bom. Olha. Essas aqui são todas as nossas amostrinhas. Eu pedi três. Cada pacotinho desse, gente, vem cinco amostras. Ok? Então, eu pedi três pacotinhos. Porque o que sobrar, como eu falei, é para que as clientes que pedem... Que pedem... Ponto entrega, né? Que compro o vídeo, ponto entrega. Então, esse foi o vídeo da campanha 20, de abertura de caixa da campanha 20 da Avon. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ok? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.